E aí, Fernando, tudo pra cá? Tá vendo? Vou ficar nessa casa aqui, porque lá se ficar, a gata tá comendo eles. E teve o começo também, sabe? E se sair pelo buraco, cachorro comer, Fernando. Eles estão aqui debaixo, aqui, ó. Como é que o bicho tá felizendo? Ele tá por trás do bichinho. Ó, tá lá. Tá vendo, ó? Vou fumar pra você ver aqui, ó. Isso aqui, Fernando, ó. Ó, tá lindo? Tá vendo? Ó, isso aí, ó. Tem que lucho. Tá vendo? Maravilha. Ele é acostumado com eles, né? Tá todo feliz, ó. Cheio de vida, ó. Todo feliz, ó. Ó, dá aí, não. Isso é muito pesado. Tá, dá aí. Aí. Tá, dá, dá, né? Tá, dá, dá, né? Tá, dá, dá, dá. Ó, tá, dá, dá, dá. Tá, dá, 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 dá. Ó, aquele que lhe desce, né? Que lhe desce, né? Que lhe desce. Que lhe desce. Que lhe desce. Ó, que lhe desce. Muito obrigado, pessoal, e até pra gente. Tchau, tchau. E também.